Pô, porra, tô aqui chegando no bairro, né, na calçada aqui, vou parar no depósito aqui da esquina, se estiver aberto, não consigo enxergar, porque tá, porra, de um ônibus na frente. Aí, foda-se, passei em frente à barbearia, meu irmão, um maluco na cadeira, um barbeiro e um cara, e esse terceiro cara, com o celular assim, aí na tela do celular, eu olhei pra dentro assim, na tela do celular mal rolando, meu irmão. Caralho, que porra é essa? Não, tipo assim, eu tava com fone de ouvido, eu até tirei, né, eu olhei rapidinho, né, falei assim, falei, caralho, tomou um susto, né, aí eu tirei o fone, falei, que porra é essa? O maluco com uma telã assim, caralho, uma atrozaba grandona, falei, ó, porra, vai aí, Paulete, me explica essa porra.